Olá então, a gente começa com essa situação do Daniel Alves aí, que é, ele foi chamado, né? Sim. Novamente aí pra essa, que eu acho que já foi uma audiência de instrução já da condenação, é o que eu acho. É porque a resposta estava prevista pra 7 de março, né? E aí a gente vem pra esse debate da Saidinha, que tem muita camada nesse debate, a galera tem que entender. Dengue, tem que falar de Dengue, porque tem mudanças aí e tal, não sei o que. Gostei desse negócio que você trouxe do IPT1, tinha o que lendo. Você viu a nova cobra que foi anaconda do filme lá? Eu vi por você, mano. E aí eu queria mostrar. Eu vou entrar na história desse cara aí que tá processando a mulher depois do dinheiro e que você não tem ideias. Não condeno ela. Para com isso, Maria. Três meses de relacionamento. Não, 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 não. Não deu tempo não. Não vou, não, não vou. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Não vou discutir isso não, tá? Vou colocar uma enquete. Não, para com isso, Maria, não viaja. Não viaja, não viaja, não viaja. Você de acordo com o contrato? Maria de Nora? Próxima notícia. Não, é. E aí a gente vai... Eu quero falar sobre o negócio do iFood lá do ensino médio, que a galera pode terminar, tá certo? Tudo bem. Tá bom? O que que tá no top 3 do Twitter aí? Fernanda. Fernanda? Que teve paredão alto, Fernanda ficou. Fernanda ficou. A surpresa dela mesma. E Israel ali. Muitas camadas também. Mas quem é que tá no top, BBB ou Israel? Fernanda. Israel em segundo. Israel em segundo também, então. Vinheta. O Boninho conseguiu furar a bolha de Israel. Grande Boninho. Furar a bolha de Israel. Vinheta. Vamos lá. Vinheta, bora. Bombou o podcast. Bombou. Oferecimento. Quarta-feira, senhoras e senhores. Quarta-feira, pra quem é do tambor. Dia de defumador. Quarta-feira já, né, Maria de Nora? Quarta-feira. Quarta-feira, meu Deus do céu. É, 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 é muita puxada, né? Semana voando. Sabe que eu acho que você tem que subir mais o seu microfone? Que as pessoas ficam falando que o seu microfone tá baixo. Aí fica parecendo que eu que tô aumentando. Não, eu subi mesmo, meu amor. Subi o microfone aqui, ó. É porque as pessoas ficam achando que é eu que coloco o meu microfone mais alto. Aí me ficam me acusando de machismo. Que eu não deixo o seu microfone alto e tal, não sei o quê. Aí, ó, pronto. Sou eu que coloco o microfone. Gente, tem um negócio também que é o seguinte. É que tem que ficar bem no meio, sabe? Então... É, mas isso é... Isso é meio... Não, 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 não. Você que tá aí desse lado, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá acompanhando a gente, inclusive pelo Instagram. E tá vindo muita resposta, muita gente comentando. Obrigada pela sua audiência. Mas eu tenho um negocinho que tem que ficar no meio certinho, retinho. É, gente, é... É, é... Mas tudo bem, vambora então de notícia? Isso. Porque tem bastante coisa pra falar hoje. É, vambora então. Senhoras e senhores, primeiro é isso, né? Você que tá acompanhando a gente pelo Instagram, você tá vendo que nós estamos deixando o Bombô numa live rodando pra você o tempo todo, pra que você conheça, pra que você divulgue, pra que você mande o link pras pessoas. Então, muito bem-vindo você que tá no Instagram com a gente, mas você que é nosso parceiro no YouTube, você que é nosso parceiro no Spotify, você que é nosso parceiro no Facebook, muito obrigado também. Nós vamos proliferar o Bombô. E aí eu tenho um convite pra fazer que é o seguinte, você que tá aí, se você quer fazer vídeos na sua comunidade, vídeos na sua casa, se você quer ser uma espécie de repórter honorário do Bombô, se coloca à disposição também, pode mandar mensagem pra gente aqui no inbox, pode mandar mensagem pra gente no privado, dizendo, Manoel, ó... Grava deitado o celular? Grava deitado o celular, mostrando, ó Manoel, ó a situação que eu tenho aqui e tal, não sei o que. Mostra, porque a gente faz questão de trazer pra você aqui, levantar o debate, pra gente não ficar refém só também dos veículos, né Maria de Nora? Até porque a gente sabe que muitas pessoas têm situações muito peculiares dentro da quebrada. Exatamente. Porque a imprensa acaba não acessando, né? E aí a gente quer aproveitar e mostrar pra você, sempre lembrando que o nosso Bombô tem a carinhosa parceria dele do... Do iFood, senhoras e senhores. A nossa parceria com o iFood é exatamente pra levar pra você o melhor, o melhor do conteúdo, da informação, do que tá acontecendo no seu dia, porque as notícias do seu dia estão aqui no Bombô e todos os dias tem Bombô pra você. Ah Manoel, vi aí o negocinho da live no seu Instagram, pode clicar que vai tá rolando o Bombô, vai tá rolando a informação e obviamente que nós estamos trazendo também entrevistas especiais pra você. Tudo isso nessa parceria bacana que nós temos com o iFood e hoje na parceria do iFood tem um negócio muito legal que nós vamos falar, gente, sobre ensino médio. O iFood tem uma iniciativa muito bacana pra que entregadores possam concluir o seu ensino médio. Tem uma formatura agora dos que se formaram, né? A gente vai tá falando sobre isso com vocês. Fiquem ligados. Vamos pra notícia, Maria de Norá? Vamos lá. Trabalhando notícia com vocês agora, Maria de Norá jogando na tela pras pessoas e esse amigo, Maria de Norá. Essa notícia já tá tomando conta das redes sociais, Daniel Alves também já tá nos TTs, porque ele foi convocado pra comparecer ao tribunal amanhã, segundo o jornal catalão Lan Vanguardia. E aí vai tá presente não só ele, mas a promotoria, advogado da defesa, da denunciante e, enfim, pra que eles possam... Só pra vocês entenderem, né? O Daniel Alves passou por essa situação de acusação, né? De estupro lá na Espanha. Foi julgado agora no início do mês, dia 7 de fevereiro. E a previsão era que o anúncio, né, da sentença saísse no dia 7 de março. Então, por isso que tá todo mundo meio surpreso com essa... A gente vai pegar pro lado dele, a real é essa. Já amanhã, na Espanha, tá todo mundo de olhos atentos. Pra vocês terem uma ideia do que que tá se pedindo, foram ouvidas 28 testemunhas indicadas pela defesa e pela acusação. A defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a resolução dele. Já o Ministério Público local tá pedindo 9 anos de prisão e a vítima, a defesa da vítima, tá pedindo 12 anos de prisão, que é a pena máxima pra esse caso na Espanha. Meu Deus do céu. Assim, ó, é... É uma viagem porque existe um cenário que, dependendo do que acontecer com Daniel Alves, vai se definir em toda a Europa o tratamento que é dado a homens estupradores. E tem mais, até uma pessoa que dividia a cela com ele apareceu recentemente. Um jornal publicou dizendo que Daniel Alves comentou que se por acaso tivesse liberdade condicional, ele fugiria para o Brasil. Então a gente vai acompanhar se realmente, né, essa sentença for divulgada amanhã, a gente traz pra vocês imediatamente. Fugiria pro Brasil a morar onde? Com o Robinho? É, né, porque não é, gente. Vamos lá, né? Obviamente que a gente vai ficar atento, tá certo? Senhoras e senhores, nós temos esse caso aqui que eu queria trazer pra vocês. Saidinha foi votada ontem pelo Senado e aí nós temos, Maria de Nora, muitas camadas. Rolou a aprovação do projeto ontem, a votação pra aprovação do projeto, que barra a saidinha de presos e somente dois senadores foram contra a saidinha. Sim, dois senadores contra e um, que foi o Jacques Wagner, que ele se absteve. E essa situação, ela pegou um pouco de surpresa porque foi o momento em que oposição e... O governo? Porque esse projeto de lei, esse projeto de lei é do Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. E pela primeira vez, eles se uniram por uma pauta, que foi a pauta das saidinhas, por conta da situação de que um policial foi morto por conta de um homem que tinha saído em uma saída. Mas você acha que eles se uniram à pauta do Flávio Bolsonaro por entender a coerência e a necessidade ou por medo da pressão pública de terem, de colocar no peito o carimbo de que está defendendo o preso? Eu acredito que pela necessidade, porque é um assunto que vem sendo falado já há algum tempo, na verdade esse projeto é desde 2022 e que veio se reforçando ao longo do tempo. Bobinha, você! Não, eu quero, eu quero, é no que eu quero acreditar, então. Ah, é, não sei o que eu quero acreditar, meu amor. Mas assim, só para a gente entender que teve um senador do PSB, um senador do PT que foi contra e o Jacques Wagner que também é do PT que se absteve. Os demais todos votaram. A gente coloca até na tela aqui, o Alan Rick do Acre foi sim, o Alessandro Vieira estava ausente, não sei o que estava fazendo. É, tivemos algumas ausências, o Damares estava ausente, Daniela Ribeiro estava ausente, Cid Gomes do Ceará votou não. Votou não, entendeu? Nós tivemos aqui Flávio Dino ausente, porque Flávio Dino agora é ministro, né? Mas só para entender que esse assunto também estava já na mesa dele. Eu vi um não aqui do Cid Gomes. Foi não, foi não. Eu sei, mas só teve um não? Não, teve dois nãos, o outro foi... Eu estou caçando outro não aqui, não estou achando não. É não, mas tem sim, inclusive eu li que foi o Rogério Carvalho do PT de Sergipe. Ah, entendi, mas não está aparecendo aqui não. E aí para a gente entender o que muda nessa situação, o que muda é que os presos não teriam mais direito a saídinha. Não são todos os presos, né? Não, seria a saídinha, a saídinha que a gente conhece, ela... É para todos os presos. Terminaria. Entendi. O que não muda é para quem está saindo para trabalhar ou para ir estudar. Isso não mudaria. Então sim, é um... Mas aí que está, já está rolando o fantasma da eventual situação em que o Lula vetaria esse projeto quando chegasse na sanção presidencial. E aí nós temos aqui a Juliana Lopes da CNN trazendo para a gente, saídinha de presos, dados, análises e decisões do STF devem embasar eventual veto de Lula. E aí, Maria de Nora, eu acho que o veto de Lula, eu não sei se está sendo baseado nessas análises ou está sendo baseado no fortalecimento de Flávio Bolsonaro. Porque se o Lula tiver que sancionar uma lei que foi proposta pelo Flávio Bolsonaro, está fortalecendo... Eu acho isso uma merda, tá, gente? É uma matemática bastante complicada. Eu acho isso ruim porque nós estamos falando que os caras ficam jogando mais com política do que com razão. Você entendeu? Se você... Ah, Manoel, você é um cara que tem várias críticas ao Bolsonaro, tenho várias críticas e tenho mesmo, a família Bolsonaro, acho que é um desserviço. Porém, nesse projeto eu não votaria contra. Nesse projeto eu não votaria contra por quê? Porque nós temos muitos presos que não estão valorizando esse benefício que foi dado. Temos que repensar o processo de benefício prisional e de reposicionamento, de ressocialização da comunidade carcerária, sim, temos que fazer. Eu não sou a favor de colocar preso na cadeia para se vingar do crime que ele cometeu. A questão não é essa. Uma coisa é você punir o cara. Não é vingar. Mas aí vai ter um monte de gente agora nos comentários dizendo que eu estou defendendo o preço. Estou defendendo o preço porra nenhuma. Não viaja na batatinha, não começa a falar bobagem. Só para a gente ajustar o rolê. E aí, só para contextualizar, esse projeto agora vai para a Câmara para ser votado pelos deputados. O PL sugeriu aos seus deputados que votassem a favor e a oposição, no caso, quem não é PL, que no caso, quem está na situação nesse momento, que é a base do governo, ficou livre para votar da melhor forma que entendesse o assunto. Então, não houve uma obrigatoriedade de, olha, vote contra ou vote a favor, eles estão liberados. E tem uma outra situação que eu queria trazer, que uma das coisas que o Flávio Bolsonaro tem trazido à tona também é uma discussão que ele fala que já está há décadas rolando, mas que em algum momento precisa ser encarada. Que é o que ele quer puxar, né? Que é a redução da maioridade penal. O Alta trazendo para a gente aqui também, na reportagem de Felipe Pereira e Gabriela Vinal. Após o fim das saídinhas, Flávio Bolsonaro quer a redução da maioridade penal e ele trouxe três possibilidades. Uma que é diminuir a idade penal para 16 anos. A segunda seria não existir mais idade penal. Cometer o crime é preso. Por exemplo, teve uma criança que foi presa com oito anos. Isso fora do país, fora do Brasil, isso é um pouco mais comum como na sua legislação. E o terceiro seria condenar menores de 16 anos que cometessem crimes hediondos. Então, um jovem, a partir de 16 anos, que cometesse crimes hediondos teria pena de adulto. Vamos lá. Primeiro que eu acho, gente, uma falta de respeito, uma falta de respeito sem tamanho, vagabundo querer ressuscitar politicamente utilizando pautas que são pautas tão necessárias e tão urgentes e tão sérias. O que nós estamos vendo é isso. Existe um desgaste político, existe um desgaste humano do Flávio Bolsonaro e da família Bolsonaro e aí eles pegam essas pautas que são pautas bombas, jogam na mesa de uma maneira estratégica para tentar ressuscitar politicamente, para criar uma comoção pública, para criar debate e colocar seu nome em alta. Bom, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. O debate existe há muito tempo. Eu não sou idiota, você que está aí do outro lado não é idiota, você sabe que existe uma agenda de jogada política nessa hora. Fora isso, eu acho que nós precisamos debruçar em cima dessa matéria de redução da maioridade penal, ouvindo especialistas, entendendo experiências que aconteceram em outros países. Se essa decisão, minha preta, for tomada de maneira emocional, a chance que nós temos de fazer bobagem é muito grande. Te dou um exemplo. Estava ouvindo agora na CNN, tinha gente falando que, por exemplo, como boa parte das mulheres acabam indo para a prisão porque elas foram coagidas pelos seus companheiros a assumirem responsabilidade sobre crimes que não cometeram, essas mulheres deveriam ter acesso ao benefício da saidinha, por exemplo, no Dia das Mães, porque elas representam o menor risco. Aí é que está. Eu fui pesquisar sobre isso porque eu queria entender a diferença de saidinha e de indulto. Porque o que está sendo trazido à tona nesse momento que está se falando de população carcerária é o indulto do Dia das Mães. E o indulto, na verdade, é um perdão da pena. Claro que existem alguns critérios, mas isso vai ser questionado agora. Isso estava na mão do Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, e agora está passando para a mão do Lewandowski. Por exemplo, eu, por exemplo, sou contra essa viagem. Eu sou contra por quê? O que nós vamos ter se nós começarmos a ter uma agenda de indulto? Um monte de vagabundo vai colocar os BO na conta das mulheres sabendo que a justiça é mais branda para as mulheres. E aí você vai criar uma agenda de opressão para essas mulheres. Não, eu não sou a favor disso, não. Eu não sou a favor disso, não. E aí, para a gente entender, no caso do indulto natalino coletivo, que é o que a gente está mais acostumado, ele é concedido aos condenados que tiveram até oito anos de condenação à prisão e cumpriu um quarto. Ou seja, também não é assim, tipo, foi preso agora e já tem direito ao indulto. Então, só para a gente entender que tem algumas regras que precisam ser estabelecidas, mas sim, a gente está ouvindo agora falar de saidinha, vai passar pela Câmara dos Deputados, depois pelo veto ou aprovação do presidente Lula e tem um assunto rolando paralelo, que é esse indulto do Dia das Mães, para que perdoe penas de mulheres como essas que foram pegas ou na porta da prisão e estão presas pessoas que não conseguiram pagar multas. Enfim, tem alguns assuntos que estão sendo trabalhados agora. Eu acho que assim, quando nós falamos, gente, sobre comunidade prisional feminina, tem situações muito delicadas como, por exemplo, mães que entram grávidas dentro do sistema prisional, essas crianças ficam com elas até dois anos. Eu já fiz reportagem no Madre Pelitier, que é um presídio feminino que temos no Rio Grande do Sul, em outros estados brasileiros. A situação dessas mães são situações deploráveis, entendeu? São crianças que enfrentam traumas pelo resto da vida, porque do zero aos três anos de idade você tem a primeira infância, essa criança tem uma quebra de laço absurda. Eu acho que tem tanta matéria importante que precisa da nossa atenção, minha preta, quando nós falamos de comunidade prisional feminina, que são verdadeiros embrólios. E tem mais, o indulto não é concedido a presos que tenham praticado crimes com violência. Então, a gente está falando que no caso dos homens, homicídio qualificado, latrocínio, sequestro, estupro, epidemia com resultado de morte, genocídio. Então, essas pessoas que estavam sendo julgadas, condenadas por esses crimes, elas não têm direito a nenhum tipo de indulto. Mas é só para a gente trazer que, paralelo a essa situação da saída que está sendo votada, levantou-se, então, o indulto de Dia das Mães para beneficiar mulheres que estão na cadeia, que estão presas por crimes motivados pelos seus companheiros. E aí, a minha dica para você que está acompanhando a gente, você não precisa ter a mesma opinião que a gente, não precisa ter a mesma opinião que a gente, compreendo você se você achar que é vagabundo, tem que se ferrar mesmo e tal, não sei o que. Eu entendo você, eu entendo você. Porque, assim, na moral, ah, Manoel, você é de esquerda ou de direita? O que é que você é, Manoel? Depende do dia, amor. Depende do dia. E é verdade, depende do dia. Na hora que vagabundo entra na minha casa e ameaça a minha família, Mano, eu vou acabar agindo como direita porque eu vou querer botar o cara para fora daqui e quero que o cara tome uma ruim mesmo. Ah, Manoel, nessa hora você está sendo direita. Quando eu vejo uma criança passando fome na rua, Mano, nessa hora minha cabeça é totalmente de esquerda. Então, assim, não é questão de você ser de direita ou ser de esquerda. Eu compreendo o seu sentimento. Eu não sei o que passa na sua vida, quais são as experiências que fizeram você ter a opinião que você está tendo. A única coisa é, se a sua opinião que você tem dentro desse assunto é uma opinião totalmente baseada no seu emocional, não é você quem tem que tomar essa decisão, porque essa decisão é baseada no emocional. E aí, obviamente, também não quero que você fique enchendo o saco, falando bobagem na internet. E assim, o que eu quero também não é da... O que eu quero não tem que acontecer, você vai fazer o que você quiser, que a internet é a sua. Mas, eu acho que nós temos que ter essa percepção. Temos que ter essa percepção. Precisa haver um distanciamento crítico. Bom, muito assunto em cima disso. Só o tempo que nós levamos aqui, estamos há quase 15 minutos debatendo isso. Mas é só para a gente entender que esse assunto é um assunto realmente profundo. O Brasil tem uma população carcerária como uma das maiores do mundo. Claro, a quarta maior população carcerária do mundo, a quarta ou a terceira, tudo faz. Esse assunto, sim, é bastante... Ardente. Ardente é ótimo. Ardente. É um assunto que mexe... E na hora, você tem canequinha do bombô? Você viu? Você também tem? Olha, gente, canequinha do bombô, canequinha do bombô. Muito bacana, essa canetinha foi feita para a gente, pelo pessoal do... Da Pichi Arte. Da Pichi Arte. Inclusive, na canequinha, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, a canequinha tem minha cara aqui. Olha que bonitinha, Maria de Loura. Inclusive, esse é o grafite que está aqui em São Paulo. Muito legal, muito legal. Obrigado, povo da Pichi Arte. Valeu, 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 valeu. Próximo assunto, Maria de Loura? Assunto importante. Um assunto também ardente, porque o povo passa mal de febre, como uma das principais... Que situação! Como um dos principais sintomas da doença. No Rio Grande do Sul, na cidade de Tenente Portela, registrou um recorde em casos de dengue. Então, a gente está falando que, pelo menos em uma casa, no caso dessa matéria, que foi ao ar no Profissão Repórter, eles trouxeram que, em uma casa, de 10 pessoas, 7 pegaram dengue. E a gente sempre comenta que a gente também teve essa experiência, porque a gente também estava junto, né? No momento em que a gente pegou dengue. Então, o Profissão Repórter, dessa terça-feira, mais conhecida como ontem, destacou lugares do país onde realmente tem sofrido bastante com a onda de contágio de dengue. Só para a gente ter uma noção, hoje a gente está falando que temos 700 mil casos já em 2024, e está subindo o número de mortes. Então, eu acho que vale... Você sabe como é que é considerado epidemia? Como é que... quais são os números para se considerar uma epidemia? Não. É necessário que tenhamos, no mundo, um total de 300 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. 300 casos para cada grupo de 100 mil habitantes já é considerada epidemia. Mas eu vou dizer para você que a gente tem uma outra epidemia chegando, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas a gente pode trazer isso amanhã, que é sarampo. A gente está falando que o sarampo está pegando muitos países. Mas a galera não se vacinou, porra? Tem vacina contra o sarampo. Mas é que agora o povo é antivacina, né? É só para a gente entender que tem doenças que estavam erradicadas e estão voltando porque o pessoal não toma vacina. E não está acontecendo só aqui no Brasil, não. Está acontecendo em boa parte do mundo. Então, sim, o sarampo está chegando e está chegando com força. Mas voltando a falar da dengue, então a gente está falando que o Profissão Repórter ontem trouxe a situação da dengue... Ah, mas não tem como não falar dessa galera da antivacina. Você que está aí do outro lado, que não quer aplicar vacina porque você acha que vacina está aí para aquecer a economia dos laboratórios... E se eu disser para você que já estão falando que a vacina da dengue já dá outras coisas já? Mesma coisa que aconteceu com a vacina da Covid. Você sabe o que é que aquece a economia? Você sabe o que é que aquece a economia? Caixão de criança. Caixão de criança tem vários modelos. Rosa, azul, tem modelos com cara de desenho animado. É muito duro isso. É muito duro isso. É muito duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade. É duro, mas é verdade. Entendeu? Sinceramente, por conta de uma opinião política partidarizada, uma opinião rivalizante, babaca, você vai colocar a vida do seu filho em risco? Você vai realmente fazer isso? Você acha que você tem direito de fazer isso? Ah, olha a Maria de Norá. Olha a Maria de Norá. Sinceramente, eu sou a favor de que o Conselho Tutelar tire a guarda de quem se atreve a não vacinar uma criança de sarampo. Não só de sarampo, mas de todo o esquema vacinal. E aí, falando sobre dengue, tem uma outra notícia que a gente destacou aqui para vocês, que para mim, eu que leio muito sobre dengue, ainda não tinha essa informação. Então, entenda que a forma grave da doença não pode ser chamada de dengue hemorrágica. E essa definição, ela existe desde 2009, pela Organização Mundial da Saúde, e aqui no Brasil, desde 2014. Então, por muitos anos, a forma mais severa da dengue foi classificada como dengue hemorrágica. E por que isso é ruim? Porque o sangramento, ele é um dos sintomas. Mas o principal motivo da morte por dengue é a desidratação. Então, assim, só para a gente entender que isso, por não ter sangramento, por não ter ou sangramento por vômito ou na pele, alguma coisa, o que acontece? Os médicos estão considerando que a dengue é leve. Então, se a dengue é leve porque não tem hemorragia, porque não tem sangramento, então a doença é leve e isso está levando a diagnósticos errados. E aí a galera, e aí que está sendo mole do rolê, né? Está levando diagnósticos errados. Então, só para a gente entender que, desde 2009 no mundo e a partir de 2014, aqui no Ministério da Saúde, fica conhecido então como dengue grave e não mais como dengue hemorrágica. Jogando na tela para a galera aí, ó. Exato. Então, ó, tem um trecho aqui, ó, que o termo dengue hemorrágico remete à hemorragia e o que mata não é hemorragia, é a desidratação. Temos relatos de várias situações em que os próprios pacientes não identificam seus sintomas de agravamento por conta do nome errado, né, que é dengue hemorrágica e isso acaba impedindo que as pessoas busquem o tratamento e busquem se curar e acabam perdendo a vida por conta disso. Então, é uma informação importante até para a gente, já que a gente está falando aí de dengue, que a dengue está ficando complicada, a gente está falando de 700 mil casos já notificados. Os notificados em 2024, a gente está falando que a gente está, né, 20, 21 de fevereiro e já temos 700 mil casos no Brasil. Eu fico olhando essa tela com o mosquitinho, dá vontade de dar um tapa na tela. Exatamente. Eu tenho vontade de dar um tapa na tela. Gente, eu tenho presbiopia, eu uso óculos, mas se eu enxergar um mosquitinho, eu enxergo até a lista branca do mosquitinho. A Dinorah é a única pessoa que eu conheço no mundo que tem presbiopia seletiva. Ah não, o mosquito eu enxergo de longe. Cara, ela não enxerga um monte de coisa, mas o mosquito ela enxerga. Pergunta... E o pior, ela enxerga o mosquito voando no quarto. Olha, tem um mosquito voando no quarto e ele tem pintinhas brancas. Eu falei, como é que você sabe disso, Fer? Pergunta, pergunta se eu já passei hidratante hoje. Hidratante ou repelente? Hidratante. Hidratante você passou? Não, mas repelente já. Você não passou hidratante ainda não, né? E eu vou conversar com a minha dermato maravilhosa, incrível, maravilhosa, doutora Kathleen. Doutora Kathleen, tem como a senhora fazer um... Senhora não, né? Pelo amor de Deus. Você, mulher incrível, fazer um vídeo pra gente dizendo qual é a ordem se a gente passa repelente, depois passa hidratante ou se passou... Você quer pra gente mostrar o vídeo aqui? Eu acho que vale a pena, né? Porque, por exemplo, eu há meses não passo hidratante. Há meses não. Meu filho fez... Nosso filho fez quatro anos em agosto. Faz quatro anos que eu passo repelente, creme, eu não vejo de perto. Na verdade, eu nem tenho. Ou seja, essa cutis apessegada que você tem é sempre... Ah, não, mas no meu rosto... Rosto não, gente. Ah, entendi. Tem doutora Kathleen aqui no meu rosto. Entendi, entendi. Deus, mamãe, papai e a doutora Kathleen. Gente, assim, só pra vocês entenderem, a doutora Kathleen mandou mensagem pra Dinorah, dizendo, não, vem aqui fazer seu tratamento, seu tratamento tá pago. Doutora Kathleen, eu quero avisar a senhora que eu sou um comunicador conhecido, né? Esses arregos a senhora poderia jogar na minha mão também. Só joga na mão da Dinorah, olha aí, hein? A Dinorah começou a carreira dela na comunicação agora, hein? A Dinorah não dá like não, hein? Quem dá like só sou eu, hein? Quem dá like, o que foi? Não, você dá like sim, meu amor. Você dá muito like. Eu, por exemplo, te dou... Todos os meus likes são seus. Todos os meus likes são seus. Entendeu? Eu gosto do seu like. Tem como botar som de grilo? Não, tem som de grilo, não. Voltando pra dengue, gente. Então, só pra gente entender que sim, não existe... Não, o ideal é não ter dengue. Não quero voltar pra dengue não, porque a dengue é fora. Então, não existe mais o termo dengue hemorrágica, mas sim dengue grave, que é a forma grave da doença, como a gente vem tratando aqui. E só reforçando, a gente tá falando que, inclusive, nessa reportagem do Profissão Repórter, fala muito sobre a importância da gente fazer o nosso serviço de casa, o nosso trabalho de casa, que é trabalhar a prevenção, já que a vacina da dengue, ela tá prevista pra só 520 municípios no Brasil e uma faixa etária de 10 a 14 anos, sendo que agora estão vacinando 10 e 11 anos. Ou seja, tem uma faixa larga de pessoas aí que não vão poder tomar a vacina esse ano, então, bora cuidar pra não ter focos de nascedouro de mosquito e aí usar o repelente. Aí, ó, tá vendo? Inclusive, nessa reportagem do G1 aqui, traz aqui quais são as informações que você precisa entender sobre a dengue, tem aqui todos os detalhes, inclusive pra você identificar o mosquitinho, quais são os sintomas que você precisa ficar ligado aqui, ó. Ontem a gente trouxe aqui a diferença entre os sintomas de dengue e os sintomas de covid, que em muitos momentos eles... Aí aqui já trouxe a aliança da Vivara, gente, o pessoal bota uma propaganda que não precisa, né, gente? Bem, e vou te dizer, gente, vocês não vão acreditar. O que foi, Maria Dona? Mas eu vou falar mesmo assim. O que que foi? Se eu disser pra você que eu tava aqui sentada do seu lado, esperando a gente começar, olhar, olhei pra minha aliança e pensei, o Manuel está sem a dele. O que aconteceu com a aliança do Manuel? Quebrou. Quebrou aí por conta da correria do dia a dia, férias de final de ano, filhos em casa e tal, a gente não deu prioridade pra isso. Isso é o danado do algoritmo, né? O algoritmo que inclusive lê pensamentos agora, porque eu sequer falei. Eu só pensei. Olha, Maria Dona, o que eu posso... Não, é sério, é sério, é sério. Eu só pensei. E aí quando eu pensei, pá, comercial de aliança. Eu posso, eu posso... Obrigada, G1, por ter colocado ali essa propaganda. Eu posso garantir a você... Vivara. Meu Deus do céu, tá. Eu não vou tecer comentário sobre a aliança. Qualquer coisa que eu tenho de falar, eu vou ser interrompendo. Vem cá, você mora em casa alugada? Você que tá acompanhando a gente, mora em casa alugada? Quem é que paga o IPTU? É você que aluga a casa ou é o proprietário? Você é proprietário de uma casa que tá alugada? Quem é que paga o IPTU? É você ou é o seu inquilino? Aí eu pergunto pra você, Maria Dona, quem é que deve pagar? A gente recebeu essa notícia e eu achei extremamente interessante e pertinente. Por quê? Porque tem muita gente que tá recebendo o danado do carnê. Danadinho do carnê. E começando, ou você paga com desconto agora, ou você parcela em até 10 vezes. A gente pagou o IPTU aqui de casa já? A gente pagou a primeira parcela. Ah, entendi. Primeira e segunda parcela que vence em março, já paguei antes porque eu sempre esqueço. E essa matéria traz exatamente isso. Entre as contas tradicionais de início de ano tá o quê? Tá o danado do IPTU, que a gente sabe, né? Vem IPTU, vem IPVA do carro, etc. E aí veio essa dúvida. Quem deve realmente pagar o IPTU? E aí, deixa eu pegar o nome desse profissional que tá aqui. Aqui o advogado. Calma, tem o nome dele aqui. Marcelo de Andrade. Ele trouxe o seguinte, que o IPTU... Eu só vou falar uma parada pra você. A tela do meu computador não é touch screen. Você fica dele a passar o dedo na tela do meu computador, só porque aqui é touch screen. Aí não é. Você tá deixando tudo babado. Mas tudo bem. Entendi. Vamos lá, vai. É meu repelente. Tá protegido. Então, assim, só pra gente entender que a obrigação de pagar o IPTU é do proprietário. Ponto. Até porque se ele não pagar, ele vai ficar inscrito na dívida ativa do município. Sim. Porém, quando ele faz a locação desse imóvel, ele pode negociar com o inquilino, passar esse valor pra responsabilidade do inquilino e isso tem que estar no contrato. Então, se você é inquilino e tá no contrato, então a responsabilidade é sua. Tá no seu peito, pai! Exatamente. Como já aconteceu com a gente, por exemplo, quando a gente morava em São Paulo, aqui numa outra casa em 2020, que a gente não pagava o IPTU. O IPTU, ele já tava incluso ali no valor do aluguel, de alguma maneira. O proprietário fez ali um acordo e era uma responsabilidade dele pagar. Então, vale muito a pena, quando você estiver fazendo a locação, você fazer essa conversa com o proprietário da residência ou com a imobiliária, geralmente a imobiliária repassa o valor do IPTU pro imóvel, até porque os IPTUs têm valores altos e aí é um dos motivos que o proprietário quer passar essas despesas adiante, manutenção da casa, IPTU. Então, sim, é de responsabilidade do proprietário. Então, por exemplo, nós que temos a nossa casa, temos que pagar o IPTU. Se a gente alugar pra alguém, a gente pode negociar ou a gente inclui o valor do aluguel, inclui o IPTU no valor do aluguel ou a gente negocia com o morador da casa pra que ele pague ou pode rolar também um meio a meio. Então, vale a pena negociar. No último caso, pergunta pra Ana, né? Não vou perguntar. Não vai perguntar o quê? Não vai perguntar o quê, Maria de Norá? Não vai perguntar o quê? É só perguntar pra Ana. Você não vai me pegar. Qual é a próxima notícia, faz favor? A próxima notícia, vou colocar na tela pras pessoas. É a anaconda! Pergunta pra Ana. Que Ana? Anaconda! Identificada nova espécie de cobra gigante na Amazônia. Beijo carinhoso. Peraí, 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 peraí. Beijo carinhoso e me segure lá. Beijo carinhoso e me segure lá. Entendeu? Você conhece a Kelly? Vamos lá, então? Eu quero dizer pra vocês que essa notícia da nova espécie de cobra gigante da Amazônia, chamada Greensavers, tá onde? Tá no nosso site, bomboubrasil.com.br, que fala notícias do Brasil e do mundo, da sua região. Então, se você tá aí querendo saber um pouco mais do que tá acontecendo lá numa cidade específica, num estado específico, corre aí, vai nas regiões e aí tem por região e tem por estado. O bicho chega a 5 metros de comprimento, né? É um abraço, não dá, né? Não, é... Abraçou, quebrou. É a anaconda do filme, velho. É a anaconda do filme. Isso aqui bebe uma pessoa rindo. Ela tá vendo? Aí agora eu... É, não, você tá, acertar, acertar. Seu mouse não... Cara, que loucura, velho. Coloca de novo a imagem dela ali pra... Olha aí, gente, ó. Quem tem biguia com cobra, né? Você tá vendo essa imagem? Tá quase sendo um treco. Mas é sério mesmo, gente. Tem uma série do Will Smith que é feita pela Disney, em parceria com a Disney, em que pessoas vão visitar áreas remotas e tal, não sei o quê. E o professor Brian Frye veio para a região amazônica e acabou identificando essa nova espécie ou essa espécie que era uma espécie desconhecida dessa cobra que é a anaconda. E aí a gente trouxe do site Bobo Brasil. Eu fiquei apavorado, gente, apavorado, porque, mano, é... O que eu diria é que como é incrível a riqueza da fauna e da flora da nossa Amazônia, né? Então, coração, ao mesmo tempo que eu fico feliz, o coração dá uma apertada, porque a gente sabe do desmatamento, a gente sabe do garimpo legal que acontece. Tem uma série de coisas, né, que acontecem ali. Aí, olha só o que o Manuel pega. Falando em garimpo legal é em tristeza. Falando em cobra. Falando em cobra. Manuel traz o quê? Coloca aí. Falando em cobra, qual é a notícia que eu trago? Deixa eu jogar na tela para vocês aí, ó. Essa notícia que eu trago para vocês. Deixa eu ler o título. Vamos lá. Homem processa ex que acabou um namoro de três meses... Não, não. ...após ganhar prêmio de seis milhões. Não tem escrito três meses ali, não. Gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, Maria de Norá. Vamos lá, eu vou só falar o fato. Não, fato não. Deixa eu falar o fato. Se você pular uma parte importante do fato... Eu vou falar o fato. Posso falar o fato? Vai, vai lá, vai, vai. Focado em você, sua lenha, sua câmera, vai. Um casal estava namorando, compraram uma raspadinha. Até aí é o fato, né? Depois, eles rasparam a raspadinha. Já pulou, já pulou, já pulou, já pulou uma parte importante do fato. Só um momento. Você pulou, você se pulou uma parte. Não, não, não. Raspou a raspadinha e ganhou. Não, você... E ganhou. Quem foi que incentivou ela a comprar a raspadinha, Maria de Norá, na hora que estava lá? Você leu a... Ele incentivou e ela parou. A notícia, a notícia aqui, olha só. Vamos lá. Olha só. Segundo informações do The Sun... Vamos falar aqui, ó. É um casal da Inglaterra, Michael e Charlotte, ele com 39 e ela com 37, que foi realmente, ele foi a justiça da Inglaterra para processar a danada da inocente, gente. Maria de Norá, leia a notícia de forma real, Maria de Norá. Para de tendenciar. E aí o casal que estava junto há três meses decidiu comprar uma... Olha só, o casal estava junto há três meses e decidiu comprar uma raspadinha de acordo com o The Sun, que é o jornal local. Segundo informações do The Sun... Leia aí, Maria de Norá. Foi Michael quem deu a ideia para a Charlotte, para a Charlotte adquirir o bilhete. Bom, ele teve participação aí, a mina ganha o negócio e mete o pé no cara e não quer dar um pino para o cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manuel, ele vira para mim e diz, amor, eu acho que você devia ter um batom vermelho. Aí eu compro o batom vermelho. O batom vermelho é meu ou o batom vermelho é do Manuel? Bom! Então, na verdade, o que o Michael fez, Michael, 39 anos, na Inglaterra, ele sugeriu à querida Charlotte, de 37, que comprasse uma raspadinha. Charlotte disse, oh, meu Deus! Por que não comprar? Charlotte comprou. E aí, a raspadinha deu boa, ganharam um milhão de libras, o que equivale a quase uns seis milhões de reais. Chegaram a fazer uma viagem para comemorar, né? Inclusive, pago pela raspadinha ali e tal. E depois, na volta da viagem, ela disse, pois é, eu estou pensando bem, nosso relacionamento é jovem, né? Eu tenho um mundo para visitar, para viver. E terminou. E aí, Michael, triste, chateado, fez o quê? Processou a danada da querida Charlotte, 37 anos, na Inglaterra. Vocês estão entendendo isso, cara? Vamos lá, assim, ó. Beleza! Liberada a temporada de comentários. Podem comentar, podem comentar. Vocês são Michael ou são Charlotte? Vamos lá, então. Comentem, comentem. Ah, Maria de Nora. Charlotte, minha querida Charlotte. O amor fica aonde? Que amor com três meses, gente? Pensa. Ela estava de boa com ele, não estava? Estava. Porém, depois de entender que o universo mandou uma mensagem de um milhão de libras, ela falou o quê? Deus quer que eu viva. Que eu viva outras coisas, que eu viva outras oportunidades na minha vida. Graças a Deus que você não joga na mega, viu, Maria? A única coisa que eu posso dizer aqui é que, graças a Deus, você não joga na mega. E lá estava a Charlotte, milionária. Vai lá, Charlotte, vive sua vida. E, Michael, sabe o que você faz? Dica? Dica quente, hein? Dica Kate, Michael, 39 anos da Inglaterra. Vai comprar uma raspadinha para você, rapaz? Para de encher o saco da Charlotte. Eu vou ter que acompanhar esse caso, porque não vai ser justo. Sendo que ele incentivou ela a comprar. Você quer o meu batom de volta? É sobre isso, meu povo. Ai, 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 gente. Vamos falar do momento iFood? Será que a gente está falando de batom vermelho? É sobre, é sobre, é sobre, é sobre. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Como é que é de norar bem do Manoel? É porque vocês não sabem como que o Manoel aguenta de norar, gente. Ai, gente, é sobre isso. Amigos que estão acompanhando a gente no Spotify, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Só estou acompanhando aí os comentários de vocês. Ah, certo. Não podem comentar, por favor, compartilhem, levem adiante. Inclusive você que está aí no YouTube, dá um likezinho para a gente, assina, né? Tipo, clica ali no sininho. Compartilha esse vídeo também com outras pessoas. Você que está no Spotify, por favor, vai aí, ó, coloca aí a estrelinha, diz que a gente é bacana. Compartilha com outras pessoas para a gente poder ter um alcance maior, né, Maria de Norá? Para poder chegar em mais pessoas. Quem não quer saber da história de Michael e Charlotte, não é mesmo? É isso, né, Maria de Norá? Muito bem. Senhoras e senhores, eu quero convidar vocês agora para um momento especial que é o nosso momento... Nosso momento iFood, senhoras e senhores. Momento iFood é o momento em que eu quero que você, que não terminou o seu segundo grau, você que é entregador do iFood, saiba que tem a possibilidade de você terminar o seu segundo grau numa parceria que o iFood tem, que eu vou dizer a você, vai fazer toda a diferença na sua vida. É mais de 4 mil pessoas abraçaram essa iniciativa. Vamos fazer o seguinte? Roda a vinheta, vai! Já volto para você com a tela do meu diploma do ensino médio, gente. Essa tela que você está vendo aí é a tela que você pode acessar no portal do entregador iFood.com.br. Qual é a grande sacada? O iFood tem todo o interesse que os entregadores caminhem em direção ao seu sonho. Se você quer ficar em cima de uma moto e você é feliz fazendo entrega, cara, bem-vindo, iFood é o seu lugar. Manuel, estou nisso aqui só numa temporária porque eu quero ir para outros lugares da minha vida. Existem sim iniciativas do iFood que levam você adiante. Essas iniciativas estão no portal do entregador. Em especial hoje eu queria destacar essa aqui, meu diploma do ensino médio, que o iFood inclusive convida as pessoas para se inscrever e a partir daí escrever um novo capítulo da sua história. Que compõe o delivery de vantagens, né? Exatamente. A gente sempre fala aqui do delivery de vantagens, tem muita coisa boa e dentro do delivery de vantagens tem aí o meu diploma do ensino médio. Jogando na tela para você o que é isso, tá? É uma possibilidade de você concluir o seu ensino médio, que é uma etapa importante até para você acelerar outras oportunidades. Você que é entregador ou entregadora pode embarcar nessa jornada, tá bom? Como é que funciona? Eles preparam um curso 100% gratuito. Você que está acompanhando a gente, fica ligado. O curso é 100% gratuito para quem entrega com iFood se preparar para a prova do Enseja. Essa prova certifica a conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. E o iFood está com você. É só você se inscrever. Aí você vem aqui, ó, coloca quero meu diploma. Quando você clica aqui em quero meu diploma, automaticamente vai abrir essa página aqui, ó, com formulário de interesse do meu diploma do ensino médio. Você preenche o formulário e a partir daí começa esse momento importante. Os números são números muito interessantes. O impacto positivo disso é que mais de 6 mil entregadores foram formados em dois anos. Tiveram 24 mil interessados, 14 mil inscritos. Gente, vai ter a formatura agora. Eu vou estar apresentando essa formatura. E aqui, ó, uma coisa importantíssima que eu quero trazer para vocês. Se liga só. Presta bem atenção nessa parte que está em amarelo. Para reconhecer a dedicação e celebrar a conclusão dessa jornada de aprendizagem, o iFood vai descolar 60 reais na conta de todos os entregadores participantes do programa que concluírem a prova do Enseja. Enseja, isso aconteceu no dia 27 de março de 2023. Agosto. Agosto de 2023. Essa iniciativa foi legal pelo seguinte. Obviamente que o cara que vai lá fazer a prova, ele nessa hora não está fazendo entrega. E às vezes o cara fala, pô, essa grana vai fazer uma falta. Por isso que o iFood foi lá e colocou 60 reais na conta do cara. Gente, vocês têm noção do que é essa preocupação? Eu achei isso muito, 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 muito legal. Então está aí, ó, ah, Manoel, estou afim de fazer. É só você entrar, clica aqui, quero o meu diploma, você se inscreve e faz toda a diferença na sua vida, tá bom? Fique acompanhando porque eu vou estar aí fazendo a formatura, estou enchendo a paciência da galera do iFood que eu quero inclusive fazer uma live com essa formatura porque muita gente se formando faz toda a diferença na vida. Amores do meu coração, fechamos por aqui. Você que nos acompanha aí nas plataformas, muito obrigado. Amigos do Instagram, espalhem para todo mundo. Eu estou apresentando um programa diariamente que é o Bombou. E agora eu faço isso aqui em live do Instagram. Passem todos os dias, vocês vão poder acompanhar essa live durante o dia todo e nós vamos estar trazendo. Sabe uma coisa que eu queria comentar com você antes da gente encerrar? Eu também queria falar uma, mas fala você primeiro. Fale, fale, não fala, fale você primeiro. Você primeiro. Não, mas a minha pode esperar. Não, 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 eu quero você primeiro. Ih, gente, eu vou tomar ali uma. Muito bem, eu vi aqui umas paradas sobre jejum intermitente, galera fazer jejum intermitente. Manda uma mensagem para o doutor Guilherme, pergunte se ele faz uma entrevista comigo hoje à noite, às 20h30, para a gente falar sobre jejum intermitente e a galera viaja, umas paradas de emagrecer e tal, não sei o que. O que realmente funciona para quem quiser ter um condicionamento físico legal, quem quiser emagrecer. Pergunta para ele se ele está para fazer uma live comigo hoje às 20h30. Eu curto de jejum intermitente. Não, eu sei que você curte, mas é que precisa saber fazer também, né? Senão a galera pode prejudicar a sua saúde. E não é todo mundo que pode fazer realmente. Exatamente, vê com o doutor Guilherme se ele vai. Doutor Guilherme, gente, assim, ó, é um... Cara incrível. É um cara incrível, super atento, vocês vão gostar muito de conhecer o trabalho dele. Tem o Tiago também, que é legal, né? Sim, nutricionista. Pergunta para os dois, um dos dois que puderem fazer hoje vai ser bacana. Combinado. Vai lá, Maria de Nora, o que você quer falar que você está com a cara de quem vai aprontar, Maria de Nora? Fale. Eu só queria reforçar aqui para você que tem um botãozinho de compartilhar. Você que está acompanhando a gente aqui no Instagram, no YouTube também tem, no Spotify, no Facebook. Compartilhe o episódio de hoje com todo mundo. Quem ainda não viu, bota para frente. Porque o interessante dessa vida é, você é Charlotte ou você é Michael? Nessa vida. Coloca aqui nos comentários para a gente, se você é Charlotte ou se você é Michael. Tá certo. Uma ótima quarta para a gente. Agora tem uma tarde de gravação. Eu vou trabalhar, eu tenho outras atividades. Você sabe o que é isso, gente? Isso é quem dormiu. O que aconteceu? Ela se enfiou no quarto hoje, ela se enfiou no quarto nessa madrugada e trancou a porta do quarto. Ontem à noite, gente. Ontem à noite. Era 10h20. Aí o que aconteceu? As crianças ficaram comigo. As crianças ficaram comigo. Eu estou aqui que assim, eu queria entender como é que meu filho consegue dormir sentado no meu pescoço. Eu queria entender como é que ele consegue fazer isso. Aí a pessoa, quando dorme, fica com essa cara de plena, ó. Ó a cara de plena de quem dorme. Ó a cara de quem não dorme. Ó, meu amor. Pena zero eu tenho. Roda a vinheta. Tira a mão de mim. Roda a vinheta. Puta que... Bombou Podcast. Bombou. Oferecimento. HiFood.